E agora vamos falar de coisa boa, está acontecendo uma exposição para mães, gestantes e crianças. Acompanhe na reportagem de Caroline Prata. A maternidade é tida como algo desafiador e toda mãe gosta de fazer o melhor pelos seus filhos. Com o objetivo de auxiliar as mães em algumas de suas tarefas e necessidades, está sendo realizada uma feira de produtos e serviços materno-infantil, num shopping da capital. É a Decor Baby. Nós reunimos os profissionais que trabalham desde a área materno-infantil, onde a mamãe que está gestante ou pretende ficar gestante, ela já encontra aqui todo tipo de produto que ela precisa, para favorecer a ela, como enxoval, fotografia, profissional para o aleitamento materno também, de orientação, as festinhas, chá revelação, mensário, um ano, então, fotografia, newborn, quer fazer do bebê, então, aqui ela com certeza encontra isso tudo. A Silvia é consultora de aleitamento materno. Ela é uma das expositoras da feira e destaca a necessidade deste serviço para as mamães. A consultoria trabalha com, é como se a gente dá suporte para as mães que saem da maternidade com dificuldades no aleitamento materno, ou mães que vão voltar ao trabalho e não sabem como estocar o leite. Então, todo esse suporte que a mãe precisa, voltado para a área do aleitamento materno, eu trabalho com elas aqui em Garacajú. Yasmin também é expositora da feira. Ela oferece o serviço de enxovais. Para Yasmin, a realização desta exposição é algo muito válido. É uma oportunidade única para tanto nós da parte de enxoval como para todos os outros expositores, que é uma oportunidade de nós divulgarmos nossos produtos para as pessoas, como também conhecer nós, eles. E para as mamães que desejam registrar todos os momentos de seus bebês, a feira também oferece o serviço de fotografia. A gente eterniza esses primeiros dias do bebê para sempre. É um momento lindo. Os pais amam ver os nossos álbuns. O resultado é muito bonito. Então, a gente convida todas as mamães a visitarem não só o nosso estande, mas como a feira. O evento que começou no último dia 11 vai até o próximo dia 21. A programação também inclui palestras e desfile de moda com crianças. Nós temos palestras diárias, abordando sempre a questão materno, maternal. E uma coisa bem bacana é que nós estamos com um concurso para escolhermos o bebê Decor Baby. E as inscrições serão até o dia 20. E dia 21 teremos o desfile para a escolha do bebê.